Eu quase não me empolgo, né? Você sabe. Quero um pedacinho. Nossa, esse pedação. Nossa, Robinho. Olha, eu mereço. Vocês merecem também. Vai ter... Vai ter... Gente do céu. Ah, não. Esse que é o frango... Me deu até a cor na boca. Que frango? Não é frango cremoso? Peito de costela, desfiado. Peito de costela? Ih, falaram que era frango. Foi a chamada antes do programa, tava frango, viu, Neko? Ih, por que vai virar recheio de lasanha, hein? Mas tava peito. Mas tá peito. É verdade. Tá, desculpa, vamos organizar. Peito, mas não fala de quê? É, porque peito eu já achava que era de frango. Eu pensei que fosse também. Mas pode ser frango. O bom da gente é assim. Já deu errado, a gente fala, a gente já acerta. Já não acerta. É, pois então. Já conserta. Então é peito bovino. Não é? Não sei. Eu acho ótimo profissional. Não, não é não, né? Achei que fosse. Sobrecoxa, eu sou a louca da sobrecoxa. Mas pode ser feito, mano. Pode ser feito. Mas eu adorei a costela. Eu adoro a costela também. Tá bom. Vamos ver se tá bom, né? Se ficou. Comenta a massa. Eu quero saber da massa. Tá levinha. Olha, tá. Olha, o recheio tá maravilhoso. É bem cremosão e não é gorduroso, não. Não, não. A gente vai fazer agora, olha lá. Deixa eu ver. Bora trabalhar? Não vai acabar o tempo aqui. A gente não vai... Que delícia. Olha isso. Camadinha, 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 camadinha. Bem recheado. Nossa senhora. Vamos anotar os ingredientes, gente? O que a gente vai usar? Eu vou aquecer aqui meu óleo, tá? Tá bom. Dois quilos de peito bovino. Hum... Sem gordura, cortada em cubos. Hum... Uma cenoura picada. Ai, que delícia. Uma cebola picada. Um talo de salsão picado. Duas colheres de extrato de tomate. Dois dentes de alho picados. 500 ml de molho de tomate. Um litro de caldo de carne ou água. Sal e pimenta. Patia de mussarela. Um copo de requeijão. Ou queijo cremoso. Parmesão. Queijo parmesão. E óleo pra dourar. Ainda, ó. Um quilo de farinha e dez ovos pra gente fazer a massa. A massa. Aqui eu pus só o óleo. E a carninha. A carne temperada já com sal e pimenta. Mas tá boa, né? Uma selada nela. E essa carne é uma delícia. E ela é tão saborosa, né? E fica pronta rapidinho, viu? Não dá meia hora de panelinha de pressão. É rápido assim, né? É rápido mesmo. Aqui você deixa ela selar pra não ficar com aquele gosto de sopa de carne, né? Exatamente. Eu não tenho saudade de você. Eu também. Eu vou lá no sul, né? Mas eu vi. Eu não tenho saudade. E gravata aí. E como foi o trabalho? Foi bom. Foi bacana. Foi legal. Foi legal. Foi só pra mim da força. Precisa, né? A gente tá com muito... Sou da força, que é muito bem-vindo. É importante, né? Estamos com muitos cozinhores. Lá estamos voltando de novo, né? Aqui, que é a federação de cozinheiros. Tá mandando uma série de insetos lá. Pra aqui. Aliás, o Bruno, manda um beijo pra ele. Ó, um beijo pro Bruno. Ele tava internado em uma coisinha aí, mas... Tá bem, tá bem, tá bem. Ô, Bruninho, fica bom logo, viu? Ah, vou te ligar. Fala pro Rodrigo, a gente vai te ligar. Passar o telefone da doutora Maite, nosso endócrino. Não é? Você vai ver como tá ficando muito bem, rapidinho. Maravilhosa. Aqui dourou. Dourou, ok. O alhozinho. Tá. A mãozinha que tá limpa de Jesus. Tá? Cenoura. Aquele famoso cebola, a salsão. Tá. E a cebola. Aqui você vai deixar fritar mais um pouquinho? Mais um nada aqui, ó. Porque depois aqui vai agora, vai o molho, vai cozinhar aqui dentro, vai ficar bacia. Mas cozinha no molho? Agora vai, cozinha no molho. Ah, por isso que fica tão suculento e cremosinho já também. Aqui, ó. Cadê? Cadê a colher? Eu pego a colher pra tu. Pronto. Eita. Extrato de tomate, que é da lei. Tá. Extrato de tomate. Tá bom? Ó, mexidinha. E aí já solta todo aquele pegadinho do fundo da panela, né? Isso aqui ficou um delírio. Ó, depois você vai ver aqui. Você vai abrir? Pode abrir. Pode abrir? Pode abrir, sem medo. Aí, isso eu taquei. Agora, um molho de tomate. Vou pegar aqui, ó. Um molhinho de tomate. Ai, que delícia. Ai, menino. Aí você vai agora descoizar ela, né? Vou descoizar ela. Olha isso aqui, gente. E água. E cobrir com água ou caldo, viu? Tá. Ah, água ou caldo. Mas o que você prefere? Água ou caldo? De carne. O que tiver na mão. O que tiver é mais fácil? Tá bom. Pode ser verdura, pode ser de frango, né? E aqui a gente vai deixar cozinhar por quanto tempo? Meia hora. Meia horinha? Meia hora já era. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tampar a panela? Vamos. Você tem a manhã do Sabiá? Eu tenho. Quem é o Sabiá? Sabia que o Sabiá não sabia subiá? Ah. É, eu vou falar eu tenho. Não, tem, mas é assim mesmo. Aí você pegou o dedinho, né? Não pegou porque eu tirei antes, meu filho. Eu já tô ligeiro. Ó, aqui, então eu vou pôr isso aqui pra lá. Meia hora, hein? Eu já tô aquecendo isso. Não, mas você vai desfiar, não enfiar. Mas calma, eu vou lá e já venho. Venho rapidinho. Já me vai embora. Eu não sabia um negócio desse. Aqui, 30 minutinhos, vai cozinhar. E aqui só vai ferver um pouco pra você usar e abusar dessa delicinha. E também dessa receita hoje do Chef Ravioli. Bom, só lembrando. A carne assamos por 30... Assamos não. Cozinhamos por 30 minutos. Isso. E agora vamos desfiar danada, né? Ficou assim, né, bichinha? Olha que bonito. Olha que bonito que tá. E aquela cenoura, cebola, salsão que foi lá no fundo, o molhinho. Fica esse molhinho, ó. Agora olha isso. Não é? Pra que precisar de faca? Nem precisa. Olha isso. Olha como desfia. Isso aqui pra fazer... Meia hora só? Meia hora. Pra fazer uma carne louca também no pão? Demorou. Faz a lasanha e a carne louca. Olha, aí eu vou pegar um pedaço pra deixar muito. Não aguenta não. Vai que eu não tenho tempo, moço. Você tem que montar a lasanha aqui. Eu vou montar, mas dá pra montar, pra comer. Dá pra ter tudo. Como que a gente monta? Vou tirar isso daqui e você vai ficar comendo isso aqui até não parar. Eu vou comer tudo. Deixa eu comer tudo. Olha, Alex. Pode ser aqui. Então o que eu fiz aqui? Peguei um pouco desse molho. Ah, pega você. Esse molho que tava aqui. Põe isso aqui. Depois você põe a massa aqui. Mas peraí, você não usou o requeijão. Agora tu vai por aqui. Ah, é aqui. É. Ah, por isso que é cremosinho. Isso. E aí você... Com esse garfo é bom pra você mexer. Gente, que delícia. Aquele requeijão de copo, né? É, aquele normalzinho que tem lá. Normal? Nossa, mas como fica boa essa carne. Não tá maravilhosa, Milena? Não tá? Eu compro isso aqui. Só pra dar uma liguinha. Entendeu? Quer um negócio ou não? Por isso que fica tão cremoso e ao mesmo tempo. Muito saboroso, né? Eu acho. Ó. Nossa, gostei. Depois do meio do pão, um abraço, né? Não precisa de nada. Já era. Mas não precisa de nada mesmo. Ó, pimba. Olha só aqui. Vou falar uma coisa pra vocês. Essa lasanha é simplesmente fantástica. Ele arrasa em tudo, mas essa lasanha... Agora você com paciência... E esse? Esse antes? Olha esse aí no meio. Depois nós vamos pôr esse aqui. Alex, posso só abusar de você? Pode, calma. Estou aqui disponível. O que vocês precisam de mim? E você corte um pedacinho pra eles. Ah, claro. Eu achei que eu ia até cozinhar hoje. Que ideia genial. Tem uma faquinha ali pra você cortar. Dá licença. Olha, eu podia ter tido uma ideia melhor, né? Nossa. Não foi muito educada da sua parte. Como assim? Gente, e posso te falar uma coisa? Isso aqui até pra quem quer ganhar dinheiro é uma ótima pedida, porque é tão fácil de fazer, né? Vamos pôr o queijinho? Vamos pôr o queijinho. Aí vem contra a massa, hein? É. E vai pôr molho ou só em cima? Não, só no acabamento. Aqui não precisa. Ah, então por isso que quando a gente corta ela fica bonita assim, não fica desmanchando? É, mas que prato é esse? Mas em todas as lasanhas você faz assim mesmo, que seja de presunto e peixe? Faço. Sem o molho? Ah, não, não. Eu faço com molho. Ah, faz com molho? Eu faço com molho. Faz uma cena? Ah, nós pulamos o parabénsão, mas a gente põe de novo. A gente põe agora. Não, não vai ser por isso. É, olha, dos fatores, não vai alterar o produto. Claro. Mais uma camadinha. Agora a boca, e olha como ela vai bem, quando fica cremosinha, então ela dá uma espalhadinha bacana. Ela dá uma espalhadinha bacana, e sabe o que eu acho legal? Agora faz, prepara e congela. Então, pra quem quer vender, você monta aquelas marmitinhas de um jeito tão fácil, né? Bora, um abraço. Olha lá. Deixa eu pôr aqui a mozzarella e você já vem com a última devradeira, como você costuma falar, né? Aqui você tá usando um sará de búfala? Um sará comum? Não, eu tô usando a búfala porque ela derrete bem também, mas qualquer mozzarella, um provolone fica gostoso. Claro, vai ficar mais forte, né? Com a moçarelinha comum, né? Também. Mas a de búfala fica legal porque a gente tem o recheio da carne, que é bem temperadinha e a búfala é mais leve, né? Olha lá, começou a ferver já. Gente, daqui a pouco o outro molho tá pronto. Olha que rápido. Vou até baixar aqui o... Vai baixar? O bordelo. Aqui você termina com a carne ou com a lasanha? Não, agora vamos pôr isso, vai pôr a mozzarella, tem um molho de tomate ali encostadinho. Posso pôr tudo? Deve. Ah, que bom. Até aqui a gente não desperdiça nada. Não, se eu falar não, vai tudo mesmo, né? Então é melhor você falar. Eu vou na negociação, ah, vamos pôr tudo, vai. Não é? Ah, é gostoso, tem que ser. Gostoso. E é, né? Não precisa fazer nada pra acompanhamento, não. Ah, não, isso aqui é um prato principalzão. Agora que você vai fazer o desenho com o tomate por cima... Que desenho? Uma coisinha. Ah, faz uns risquinhos? É, faz alguma coisa que você queira, que tá chequeando. Você sabe, esse aqui é aquele molho que você ensinou a gente a fazer? Esse aqui é aquele molho que você ensinou a gente a fazer? Você não sabe. É só com o povo ir pra trás dos problemas seus que vai encontrar. Então, e você não sabe de uma coisa. A gente tem um amigo em comum, né? Que é italiano. Ah, maravilhoso. E aí ele foi lá em casa. A gente ia fazer uma massa com ragu de carne. Aí eu falei, Rodrigo, eu vou arrasar pro Andréa e vou fazer o molho italiano do ravioli. Eu fiz. Aí ele que tava comendo, ele falou assim, isso tá maravilhoso. Só precisa deixar mais um pouquinho no fogo. Eu deixei e falei assim, perfeito. Aí eu falei, ah, é do ravioli. Eu só tô comendo. Virou o meu molho. Boa. Viu só? De vida. Tá bem representado. Olha, e tão fácil de fazer e tão gostoso que eu vou te falar, viu? Não, 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 não. Não para nada. Viu como eu já te conheço? Olha isso. E arremata com parmesão e via. O parmesãozinho. Eu vou tirar isso aqui. Porque olha que molho encorpado gostoso. Nossa, lindíssimo. Nossa. E não fica ácido. Não. Porque ele tem cenoura e tem salsão. Yes. Eu só acredito provando. Prova. Prova, você vai ver. Deixa eu ver se não fica ácido. Olha isso. Milena está matando a saudade dos tempos dela de Clodovil. Lembra? Maravilhosa, hein? A casa é sua, ela que eu amava. É verdade, é verdade. Verdade, deu saudade dele, viu? Queijão mesmo, comida, flores. Eu não consigo por assim, eu só consigo fazer com a mão. Com a mãozinha só? Ah, é porque senão vai... Ah, bateu, né? Ah, bateu. Ah, tá fino. Tá bom? Não é maravilhoso. Maravilhoso. Então deu sorte. Maravilhoso. Lasanha com carne moída nunca mais. Agora só desfiada agora. Boa. Não é muito melhor. Vamos fazer uma campanha? Vamos. Abaixo a lasanha com carne moída. A lasanha se acessa. Nossa, tá divina. Parabéns. Agora foda o quanto tempo. Cadê? 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 Olha aqui, vamos abrir com calma. Fala em cima. Olha isso. Câmera aérea. Ai, ai, naquela forma de ferro. É isso. Você vai tirar? Vou. É doente, viu? É varrida, né? É completamente varrida. Ela é corajosa. Isso aqui, vai. Presta o tecido junto, porque essa forma, ela é de ferro, ela mantém bastante calor. Isso engana, é. É, então. Deixa eu queirar. Então eu já faço assim, ó. Já vai a falange embora. Quer ver? Eu vou pegar isso aqui. Ai, 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 ai. Eu não ia fazer isso, cara. Eu não ia fazer isso, eu enfia a mão lá dentro. Não, eu puxo antes, porque é assim, ó. Olha isso, Brasil. Olha isso. Uau. Gente, isso é lindo. Né? Que linda. Vamos cortar um pedaço, pra gente ver como ficou? Vamos. Vamos. Vamos de... Com o vento, não fica lá mais durinha, né? Quer, de colher? Vamos. Agora, enquanto a gente vai cortando aqui, Milena, o pessoal que quiser te seguir nas redes sociais, como a gente te encontra... Fala aí, Alex, faz favor. Vamos lá, Milena, estamos aqui com a Milena Machado Real. Com dois L's, Machado, isso. Milena, com dois L's, Machado, Real, Instagram. Vou amar vocês me seguirem. Tá lá na tela. É só seguir. Posso mandar um beijo? Deve. Tá Rosana Saad, um beijo, querida. Amiga, diretora de relações públicas aqui da Band também, não é? E precisamos agradecer o pessoal que te liberou que você estivesse aqui. Ah, com certeza. Um beijo pra todo mundo da FAES, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Nesse momento, tô lá fazendo uma nova direção de comunicação e marketing. E legal. Tá maravilhoso falar de agronegócio. Olha, a gente precisa um dia fazer uma matéria pra gente falar do agro. Vamos. Das mulheres no agro. Vamos, vamos. E é importante isso porque eu acho que a solução pro nosso país, olha isso, é a educação e a valorização do agronegócio. Boa. E a mulher. Com a mulher. Então, mas a mulher, muitas vezes, é aquela que tá encabeçando, mas que poucas são valorizadas, como deviam, né? E que não respondem às pesquisas. Quem é o dono da propriedade? Minha mãe é uma dessas. Então, viu só a mulher. É uma mulher que é do agro. Então, viu só que legal, tá combinado, hein? Agora, Uriã, o pessoal quiser te seguir nas redes sociais? Uriã, U-R-I-A, Uriã, Pancelli. Tá lá na tela. Com dois L's, não é isso? Isso. Tá certinho? Bastante assunto de política lá. Ah, isso é bom. Eu vou começar a te acompanhar agora, mais do que nunca, eu já acompanhava, mas mais ainda, porque, meu filho, agora nós vamos ficar tinindo na política, você vai ver. Juntos esses dois, agro e política, pronto. Pronto. Vamos arrapar. Vamos dar juntos. É verdade. Devem dar juntos, não separar. Tem mesmo. Delicioso, parabéns. Bom, né? Agora, o pessoal, o que quiser? 5, 6 e 7 de julho, tô lá em Buffetti. Buffetti? É um festival de mandioca. Ah, que delícia. É muito grande. É de julho? De julho. Podia? Vamos brincar lá? Ai, nem chama que eu vou. Sabe o que falou pra mim? Vamos, eu já tô indo. Você nem pra onde é, eu já tô aceitando. É um festival de mandioca. Legal, né? É bacana. Vamos combinar. Pessoal, o que quiser saber do sua receita e tudo mais, arroba Roberto Ravioli, vai lá. E tem também o delivery, viu, gente? Que você encomenda e depois você serve em casa, deixa no freezer gostoso, gente. Tem alguma coisa especial, me dá uns dias só pra fazer. Deixa eu aproveitar. Fica agora com um grande...